O Superior Tribunal de Justiça rejeitou a tese de crime continuado no caso de uma mulher condenada a 30 anos de prisão por matar os pais. Isadora Candelou está no STJ e traz agora os detalhes. Muito boa tarde, Isadora. Vai em frente. Boa tarde. O caso foi em 2002, em São Paulo. A filha teria contratado três homens para matar os pais. Para que eles pudessem chegar perto da casa, ela simulou um defeito no veículo que estava nos fundos da residência. Pediu ajuda aos homens. Eles, então, anunciaram o assalto e atiraram nos pais da moça. A mãe morreu, mas o pai conseguiu sobreviver. Por isso, a quinta turma do STJ não concordou em afastar a tese de concurso material. Para a ministra, a relatora Laurita Vaz, o crime foi premeditado e por motivos financeiros. Também ficou definindo que a ré não irá ao júri popular. Paulo.